Vou trazer ao vivo agora a minha querida Rana Copertino, que está comigo ao vivo agora, para trazer, porque nós fomos logo cedinho, chuva, né? Mas agora me parece que o sol voltou a brilhar, né, Rana? E agora será que tem umas nuvens pesadinhas ali atrás, tem um cruzeiro parado, visual bonito. Como é que está o tempo e qual é a previsão para esta quarta-feira? Boa tarde, Rana! Boa tarde, Wilson! Boa tarde para toda a equipe do Fica Alerta, para todo mundo que nos acompanha. O tempo está oscilando, né, Wilson? Hoje amanheceu chovendo, agora está um solzão, aquele calor, termômetro marcando 30 graus, sensação térmica de 34. Um dia lindo, vou até sair da frente aqui para o Henrique Moura mostrar para vocês esse dia lindão. A gente está aqui no Mirante de São Gonçalo, no Farol, tem um mazão ali de fundo, porto do Jaraguá e um cruzeiro também. Um dia lindo, né? Olha, Wilson, mas esse tempo deve mudar de novo, viu? Porque a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, como você falou, emitiu uma alerta de chuvas até amanhã em várias regiões aqui do estado, principalmente na capital. E o meteorologista Henrique Mendonça, ele enviou um vídeo para a gente falando como é que vai ficar a previsão do tempo aqui no estado nos próximos dias. Vamos acompanhar. No final da noite de ontem, a nossa superintendência confeccionou um aviso meteorológico por ocasião dos acumulados de chuva. Esse aviso meteorológico, ele segue vigente pelo menos até o final da próxima quinta-feira, dia 15 e 2, e contempla as regiões ambientais da metade leste do estado. São elas a zona da mata, o litoral, incluindo a capital Maceió e também o baixo de São Francisco. Também no final da tarde de hoje e início da noite, não se descarta novas pancadas de chuva para as regiões do sertão e também a Grécia de Alagoas. A nossa superintendência de Prevenção e Desastres Naturais aqui da SEMAR segue de olho monitorando as condições meteorológicas e hidrológicas do nosso estado. E qualquer nova atualização será divulgada tanto no site da SEMAR como também nas redes sociais. Olha aí, além das chuvas, a SEMAR está monitorando também, Wilson, o nível dos rios para evitar tragédias aí no estado. Então fica o alerta para a população, né, em caso de chuva forte, procurar um abrigo porque deve chover em várias regiões do estado até amanhã, principalmente aqui na capital. Wilson, vai chover, mas a gente sabe que esse calorzão continua, né? Volto com você.